Você que é dono de um imóvel e o alugou para uma pessoa, já teve problemas com a conta de água do inquilino? O vereador do PDT, professor Jesus, apresentou um projeto de lei que tenta evitar o popular calote na conta de água. Os inquilinos seriam obrigados a pagar a conta ao término do contrato e não repassar a dívida aos locadores. Muito bem para você que acompanha, portanto, então, agora o Jornal da Câmara. Hora de falar de projetos de lei que tramitam aqui na casa. Vou conversar aqui com o professor Jesus, vereador, que propôs aí um projeto de lei para que o locatário, aquele que aluga uma residência, aluga um lugar, para que ele pague a conta de água e não decalote no proprietário. É mais ou menos por aí, professor Jesus. Obrigado por falar aqui com o Jornal da Câmara. Olá, pessoal. Realmente, é isso mesmo, gente. Hoje que nós podemos observar que, muitas vezes, o locatário, ou seja, ele aluga a casa e ele mora por um devido tempo, seja um ano, dois, três, quatro, cinco anos. E depois, quando ele sai da casa, o que acontece? Ele deixa, muitas vezes, uma dívida para o locador, ou seja, para o dono da residência. E eu acho que isso não é justo. Então, nós fizemos um projeto para que, quando o locatário saia, ele tenha a responsabilidade para que ele possa pagar exatamente essa conta que ficou aí como pendência, porque não é justo que o dono da residência assuma a dívida que não seja dele. Mas como que esse projeto vai entrar em vigor, por exemplo? Claro, ainda vai ser aqui submetido à casa, mas como seria o trâmite desse projeto? Como o locatário seria obrigado a pagar essa dívida? Então, hoje, na realidade, acontece. Já existe aqui na lei orgânica, já conversamos aqui na casa, e dentro da lei orgânica já existe isso. O que nós colocamos é o seguinte, que, na realidade, por motivos de documentos, hoje, muitas vezes, o locador não tem condições de coibir, ou seja, de fazer com que o locatário, que ele pague essa conta. Agora, com esse projeto, faremos o quê? Que o locatário, ele vai ser intimado, ou seja, ele é obrigado, quando sair da residência do locador, que ele venha realmente pagar. Um exemplo, eu tenho uma professora amiga, por que até eu fiz esse projeto? Porque eu tenho uma amiga que ela alugou uma casa, e depois ela saiu dessa casa, o locatário saiu da casa e deixou essa dívida. E passou muito tempo, e o SAI começou, deixou rolar. Quando passou mais ou menos três meses, o SAI foi cobrar dela. Só que, na realidade, ela não morava na casa, ela não estava na casa. Quem estava lá era o locatário, mas o locatário deixou uma dívida imensa para ela. Então, hoje, o nosso projeto está fazendo o quê? Um meio para que o locatário, através do CPF, RG, realmente, ele consiga realmente pagar a dívida e não deixar para o locador. Caso, mesmo assim, o locatário não pague, tem algum tipo de multa, alguma sanção prevista? Então, na realidade, nós não pensamos nisso. Nós deixamos a obrigatoriedade do locador para que, na realidade, o locador não fique com a dívida, e sim o locatário. Quer dizer, tem que honrar com os compromissos, né? Com certeza. Obrigado, professor, por falar com a gente. Por nada. Um abraço. É isso, portanto, o professor Jesus aqui falando do seu projeto de lei para que você evite o popular calote na conta de água. Quando você aluga um espaço lá, você usa água, e tem muito inquilino que acaba não pagando a conta. A conta fica para o dono do imóvel, e é isso que o projeto do professor Jesus aqui quer evitar. Leandro Martins, para o Jornal da Câmara.